O deputado Ricardo Nezinho é o deputado das famílias alagoanas. O deputado amigo, o deputado da cidade é o melhor. Vamos votar em Ricardo Nezinho para ser o deputado estadual mais votado de Alagoas e de Arapiraca. Se depender do meu voto, vamos votar no Ricardo. Ricardo Nezinho. Esse faz a diferença. 15111.